O que é a Capela de Louretto? Estamos junto da Capela de Nossa Senhora de Louretto e esta capela chama-se assim, naturalmente estamos apenas com uma parte do que ela seria, esta capela chama-se assim porque no estrado onde pousa o cadeiral, onde está sentada a Nossa Senhora, tem lá escrito Santa Maria de Louretto. Portanto, a capela ficou conhecida como a Capela de Louretto. Esta capela virá das origens da catedral, no século XII. A pintura que tem na abóbora é do século XV, é uma pintura gótica. Os fustes são cilíndricos, os capiteis têm motivos vegetalistas. Esta capela, normalmente as pessoas comentam, mas então estas pinturas, este fresco está aqui à mostra e parece que não muito bem conservado, está sujeito à intempéria, está sujeito às bombas, é verdade, mas enfim, tem ali uma película que ajuda a proteger a pintura que está ali e pela inscrição que ali tem, sabemos que é uma pintura gótica. Ou seja, temos ali a mistura de dois tempos, o tal fazer-se da catedral, a história que se vai construindo. Na raiz será do século XII, este aparelho que temos ali, a pintura é do período gótico do século XV. É uma pintura muito bonita, com a Nossa Senhora, com o menino em diálogo terno com a mãe. Estas pinturas em que o menino aparece nesta complexidade com a mãe, tem sempre uma carga de tornura imensa, não é? E portanto, é um fresco que delicia também quem passa e olha com algum pormenor. Nas laterais tem monges que também estão em oração e que veneram a Nossa Senhora, como a mãe de Deus, até o toco. E Deus está ali representado naquele menino, que foi o verbo que ela deu à luz. Nossa Senhora do Loureto é o nome desta capela. E Deus está ali representado naquele menino.